Olá, caros alunos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de verdade. Nós já vimos em um vídeo anterior sobre o conceito de pós-verdade, um conceito mais atual, que trata um pouco sobre a relativização da verdade. A filosofia, assim como a ciência, ela sempre busca, em última instância, sempre a verdade. Em qualquer uma de suas buscas, sempre, em última instância, é a verdade que está sendo buscada. Mas o que vem a ser a verdade? Vocês se lembram de um bilhete que foi escrito por um menino de 6 anos, em 2018, que virou meme? Um menino que queria matar a aula e escreveu para a mãe dele assim Senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado, assinado Tia Paulinha. É verdade esse bilhete? Olha, como eu disse, a intenção dele era ficar em casa assistindo televisão ao invés de ir para a aula. E esse fato virou meme nas redes sociais e até trouxe algumas polêmicas, como se a gente risse da inocência do menino ao escrever esse bilhete e a gente estivesse ratificando a mentira que foi reproduzida por ele. Na verdade, foi um bilhete inocente da criança. E nesse ponto, é interessante a gente ressaltar uma coisa. Assim como a verdade, a mentira, ela só pode ser tida como mentira se tiver a intenção e a possibilidade de enganar. Por exemplo, se eu disser para vocês assim, olha, eu nasci há 10 mil anos atrás, isso seria mentira? Evidentemente não seria uma verdade, mas também não seria uma mentira. Por quê? Porque ninguém acreditaria nisso. Então, quer dizer, a mentira tem que ter pelo menos a possibilidade de enganar quem está escutando essa mentira. Entendendo isso, nós passamos também a compreender algumas pistas sobre a verdade. Por exemplo, a ideia de que a verdade pode ser simulada nesse bilhete, por exemplo, o menino, ele queria simular uma teórica verdade que seria a seguinte, no dia seguinte não haveria aula. Além disso, o bilhete vai demonstrar uma crença que é compartilhada entre nós, entre todas as pessoas, sobre o altíssimo valor que a verdade tem para as relações humanas. Por quê? Quando ele diz assim, é verdade esse bilhete, é verdade é bilhete que ele escreve, não bilhete, é a inocência. E é como se ele dissesse na sua inocência, falasse um pouquinho da importância de se acreditar naquilo que ele estava escrevendo. Ou seja, assim como uma afirmação que não condiz com a verdade pode não ser uma mentira, simplesmente pelo fato de não possuir a menor chance de persuadir qualquer pessoa, assim também a verdade, para ter seu status reconhecido, ela deve ser capaz de persuadir. Então a verdade tem que ser capaz de persuadir, pelo menos a intenção disso, a intenção de persuadir. Mas não é só a persuasão que conta quando se fala em verdade, não. Vamos supor as seguintes afirmações que já fizeram parte do sexo comum durante muito tempo e que se originaram exatamente de uma certa experiência que as pessoas tinham em relação à realidade ao seu redor. Vamos lá, olha essas afirmações. Os animais existiram como nós o conhecemos, pois aprendemos com os livros sagrados que, os animais foram criados todos de uma só vez e nossos ancestrais os registraram da forma que os vemos hoje. A família é uma entidade natural, pois em todas as partes do mundo, a família é a primeira célula de socialização do ser humano. Portanto, faz sentido acreditar que sua existência é natural, espontânea e necessária. Essas afirmações, apesar de terem sido obtidas por um certo tipo de experiência, por que não, né? Elas fazem parte de uma concepção que as pessoas tiveram durante muito tempo. Mas também, através da experiência, elas acabaram sendo refutadas. Já que hoje, graças aos avanços da pesquisa científica, nós sabemos, pela astronomia, que o Sol é muito maior que a Terra, que a Terra é que gira em torno do Sol. Pela biologia, nós sabemos que, ao longo de milhões de anos, as espécies animais foram evoluindo, se modificando lentamente. Através da história e da sociologia, nós sabemos que a instituição familiar, tal como a gente conhece hoje, naquela formação tradicional esposo, marido e filhos, é uma invenção que só se consolidou a partir do século XV. Nós não estamos fazendo juízo de valor, o que é bom, o que é ruim. Nós estamos falando que ela foi uma convenção que surgiu ali no século XV. Lógico que já existia reunião em famílias desde a antiguidade, mas esse modelo que a gente está falando, ele foi, aos poucos, se definindo culturalmente, e o papel do homem e da mulher, dentro do ser familiar, ele foi sempre definido, sendo definido dessa forma, e que tem gerado inúmeros preconceitos ainda hoje, quando a gente fala, por exemplo, das mulheres que ganham cada vez mais espaço no mercado de trabalho, na sociedade, dos homens, que também passam a se ocupar das tarefas, que antes eram definidas como tarefas, tarefas tipicamente femininas, tarefas de mulher, isso é coisa de mulher. Não, hoje não existe isso. Por quê? Porque a gente agora compreende que não existe essa divisão de papéis nesses da família, porque isso foi criado, isso não é natural que seja assim. O problema é que, muitas vezes, nós somos como um peixe que está dentro do mar, e esse peixe não sabe o que é a água. Então, muitas vezes, nós estamos tão envolvidos na própria natureza e na sociedade, que a gente investiga, mas não consegue identificar o que é a verdade. O conhecimento, ele exige que a gente tome uma certa distância do objeto, não muito, mas uma certa distância. Por exemplo, quem assiste um futebol, ele sabe como é muito fácil a gente identificar uma jogada boa, a gente olha o futebol, a gente assistiu pela televisão, então no estádio, você fala, ah, então ele tem feito aquilo, às vezes a gente sabe até melhor que o técnico, que está lá perto dos jogadores. Por quê? Que a distância e a visão global que a gente tem, permite que a gente observe o jogo de uma forma privilegiada, permite que a gente consiga ver situações em que o técnico não consiga ver, ou que os jogadores não consigam ver. Ou seja, para observar bem algo que precisamos conhecer, nós não podemos estar nem longe demais, nem perto demais. Por exemplo, se eu estou perto demais de um muro, que possui, por exemplo, uma trinca, eu posso acabar vendo uma parte do muro que estava em perfeito estado, falar, o muro está perfeito, eu estou olhando aqui de pertinho e está perfeito. Se eu fico muito longe, eu não consigo ver a trinca. Por quê? Porque eu estou muito longe. Mas se eu estou em uma distância adequada, eu consigo ver todo o muro e suas falhas estruturais, seus problemas. Ou seja, a distância do observador, ela sempre vai variar do que está sendo observado. Não é um padrão. Você vai ter que, em cada experiência, se adequar para poder saber de que maneira você vai se comportar diante do objeto a ser conhecido. A ciência faz isso. Ela observa os fenômenos naturais, mas não se baseia apenas na experiência vivida. O cientista tem instrumentos para olhar para determinado fenômeno de uma forma bem mais abrangente e também mais minuciosa, dependendo do caso. Por isso, pouco importa que a gente concorde, por exemplo, que a Terra é plana ou que existe a gravidade da Terra. Eu fico vendo aí nas redes sociais como que as pessoas tendem a aceitar teorias que apenas tenham a ver com o seu ponto de vista. Tenham a ver um pouco com a pós-verdade que a gente falava. Nesse caso, nunca há conhecimento, porque as pessoas tendem sempre a ficar com as visões delas antigas. Então, eu não conheço nada de novo porque eu não aceito que ninguém me contradiga. E aí, nesse cenário, teorias antigas, como as que eu citei agora, elas voltam a circular e ganham popularidade rapidamente ao terraplanismo. Principalmente se tiverem uma dose de teoria da conspiração, interesses diversos, como que aconteceu em relação também à vacina, a desinformação que foi repassada em relação à vacina. Interesses que estavam ali inseridos exatamente para criar aquela desinformação por algum motivo. Qual que é o motivo? Isso que a gente tem que se indagar. Mas é importante a gente lembrar aqui que o conhecimento demanda trabalho, demanda paciência. A ignorância e a violência são filhas da pressa de saber e da preguiça de pensar. A ciência, a filosofia, a arte e mesmo o saber popular não foram produzidos de uma forma rápida e fácil. Demanda o quê? Muita reflexão, investigação, muitas experiências que vão sendo construídas ao longo do tempo. Então, não é rapidez, né? É você ter uma análise bem detalhada dos fatos para poder conseguir alcançar a verdade. Mas, às vezes, a gente também tem que estar pronto para a possibilidade de que a verdade sobre algo ainda não possa ser alcançada, pelo menos nesse momento. Uma das bases para as relações humanas mais tolerantes e respeitosas é exatamente este. O reconhecimento de que as coisas que a gente sabe podem não ser absolutamente verdadeiras. Só que, por exemplo, ele já dizia, só sei que nada sei. O que ele dizia com isso? Porque ele é muito ignorante, sabe? Não, é que existe uma possibilidade de saber, mas eu tenho que primeiro admitir que eu não sei. Eu tenho que ter humildade para reconhecer a minha ignorância sobre aquilo. Essa afirmação sempre foi o principal pressuposto para qualquer um que busca o conhecimento. Dito isso, a gente poderia se perguntar sobre os critérios para se atingir a verdade sobre algo. Ou, ao menos, verificar se algo que a gente sabe é verdadeiro. Nós devemos perguntar a nós mesmos se o que é que a gente aprende, seja através da nossa família, da escola, dos meios de comunicação, das redes sociais, se é verdadeiro aquilo. E se aquilo for verdadeiro, a gente deve se indagar sobre as provas que essas coisas foram apresentadas a nós, que elas são verdadeiras. Qual é a prova que isso é verdadeiro? Um bom critério para essa avaliação é compreender quais são as noções de verdade utilizadas pelas pessoas no dia a dia. Existem várias ideias de verdade, noções de verdade, mas nós vamos falar aqui de duas delas, para não alongar muito. A verdade como correspondência e a verdade intersubjetiva. O que é a verdade correspondência? Correspondência, gente, o que é? Corresponde. Por exemplo, eu olho para a caneta. O que é que corresponde à caneta? Uma definição imediata da caneta. Aquilo que a caneta é, seria a definição dela. Segundo essa concepção, a verdade é a correspondência entre a ideia que eu tenho e o fato fenômeno. Aqui, por exemplo, a caneta que eu estou falando poderia ser qualquer coisa no mundo. Afirmar que o triângulo, por exemplo, tem três lados, é verdadeiro porque essa afirmação e ideia corresponde exatamente à ideia de que o triângulo tem três lados. De fato, afirmar que o Belo Horizonte é a capital de São Paulo é falso por quê? Porque é uma afirmação e ideia que não corresponde ao fato, porque Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais e não de São Paulo. Verdade, então, seria o quê? Não é essa verdade como correspondência? É dizer que é aquilo que é e dizer que aquilo que não é, não é. Ou seja, em lógica, especialmente aristotélica, esse princípio chamado de princípio da identidade. Segundo ele, a verdade não diz respeito nem à pessoa que diz algo, nem à coisa que está sendo dita. Por exemplo, nem eu que digo que isso é uma caneta, nem a própria caneta. Isso não é a verdade. A verdade é o que eu afirmo sobre a caneta. Verdade e falsidade diz respeito à relação entre esses dois polos. Se para entrar em uma festa a gente usa uma identidade falsa, a gente afirma que essa carteira de identidade é minha, na verdade não é a carteira que é falsa e nem eu que sou falso. Na verdade é essa relação entre eu e minha carteira de identidade que é falsa. Ou seja, é essa afirmação de que essa identidade é minha que é falsa. A mesma coisa se eu dissesse pegar minha própria identidade e mostrar, e aí mostrar a identidade minha para entrar na festa. Não é a identidade que é verdadeira, nem eu que sou verdadeiro. É a afirmação que eu faço sobre ela. Essa é a minha identidade. Um outro problema é o fato de que o que se diz sobre uma coisa não é a coisa que é dita. A ideia de amargo não me traz o gosto amargo na boca. A ideia de açúcar também não me traz o gosto doce. A palavra álcool não me deixa bêbado. Mas aí fica a questão, como que aquilo que não é a coisa, ou seja, que é o signo, que seria uma palavra, uma ideia, pode oferecer uma verdade sobre o que a coisa é. Imagine que vocês voltassem no tempo e tivessem que explicar o que é a internet para alguém que viveu na época de Sócrates. Seria fácil definir o que é a internet? Na verdade, qualquer definição de algo que existe na atualidade seria bem problemática em outros tempos antigos. Isso só mostra a dificuldade da gente conciliar a palavra ou a ideia com a coisa. A palavra e a ideia aqui é signo, né? Então como é que a gente concilia o signo com a coisa? Sem falar na quantidade de palavras que podem ter diferentes conotações em diferentes contextos. Mas aí já é outra história, né? A gente falava de Wittgenstein, por exemplo, em uma aula aí dos jogos de linguagem, é nesse sentido também. Então a questão é essa, como você atribuir o signo à coisa? O que importa aqui, gente, é a gente entender, segundo essa teoria da verdade, a ideia de um objeto corresponde exatamente à estrutura mais essencial desse objeto. Por ser essencial, quando o ser humano alcança esse conhecimento, teoricamente ele encontra a ideia que corresponde exatamente ao fato-fenômeno, o seu aspecto estruturante. É como se fosse possível ter uma ideia que corresponde exatamente à essência de uma coisa. Outro exemplo também que é dado, né? Outra ideia de verdade que é dada é a ideia de verdade intersubjetiva. Esse conceito de verdade, ele possui vários desdobramentos éticos e políticos. Ele é muito famoso por um filósofo chamado Jung Habermas, que vai procurar resgatar uma outra dimensão da racionalidade humana. Segundo Habermas, a racionalidade instrumental, aquele tipo que busca meios eficazes para atingir determinado fim, ela não deveria mediar as discussões éticas e políticas. Ele vai compreender as verdades, ou a verdade, em termos éticos e políticos, como um produto de diálogo intersubjetivo. O conhecimento científico, segundo ele, deve continuar utilizando-se da razão instrumental, mas as decisões éticas e políticas, elas devem ser mediadas pela razão comunicativa. Então você teria dois tipos de razão. Uma que é exatamente de uso finalidade, né? E uma razão comunicativa. A verdade, em termos éticos e políticos, ela não seria correspondente, então, entre o pensamento e a realidade, mas um produto do diálogo, da ação comunicativa entre as pessoas. A ação comunicativa seria, então, a capacidade de pensar com o outro e não apenas por si mesmo. Por ser consensual, essa verdade não seria absoluta, seria uma verdade possível. Essa proposta de Habermas tem um objetivo ético-político de promover o aperfeiçoamento da democracia. Gente, eu espero que tenha sido claro, não dá para a gente alongar muito aqui, mas a gente pode debater um pouquinho aí nos comentários. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.